Projetos do povo na forma da lei 15 de dezembro é comemorado no Ceará o dia estadual do ambientalista. É o que determina a lei 15.225 em vigor desde o dia primeiro de novembro de dois mil e doze. A lei é oriunda do projeto apresentado pelo deputado Ferreira Aragão e é uma forma de reconhecer a importância dos militantes que lutam pela conservação do meio ambiente. A escolha da data se justifica pelo fato desta ter sido a data de nascimento do ambientalista Chico Mendes no ano de mil novecentos e quarenta e quatro que conseguiu mobilizar e conscientizar a sociedade rural bem como organizações não governamentais, nacionais e internacionais. Durante todo o ano de mil novecentos e oitenta e oito Chico Mendes sofreu ameaças de morte e perseguições por parte de pessoas ligadas a partidos políticos e organizações clandestinas destinadas à exploração desregrada da região. No dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito após inúmeros conflitos o sindicalista e ecologista Chico Mendes teve a sua vida ceifada por mãos criminosas. Ele passou a ser durante o ano de mil novecentos e oitenta e oito a nonagésima sétima vítima assassinada na lista dos trabalhadores rurais por lutar pelos seus direitos como também pela preservação ambiental da região amazônica. Fique atento a Rádio FM Assembleia está com você no centro das discursões em apoio aos seus direitos. Assembleia está com você no centro